Dê um joinha, dê um like, se inscreva no canal para poder trazer mais oração para vocês, ok? E compartilhe nas redes sociais, compre um valeu de mais para ajudar o canal. Trabalho de amarração amorosa, trabalho para afastar o rival e vários tipos de trabalhos. Pacto de Lúcifo, Pacto de Liditi e todos os tipos de pactos. Vamos começar a oração. Ó poderosa e gloriosa força da deusa Liditi e de Maria Padilha das almas, dentro dos seus poderes e dentro das suas forças e dentro das suas energias, eu diga o seu nome. Venho te invocar todo o seu poder e toda a sua glória e a sua luz, dentro dessa energia, onde eu peço que vós, neste momento, me traga o meu amado, nome da pessoa amada. Ó poderosa deusa Liditi, com as suas poderosas forças, das suas energias, eu peço a vós, que neste momento de oração consagrada, dentro dos seus rituais e dentro da vossa poderosa força, eu peço a vós que amarre, agora mesmo, o meu amado, nome da pessoa amada. Dentro dos seus poderes, dentro da sua energia, ó poderosa, amada e querida, maravilhosa Maria Padilha das almas, Deusa Liditi, que meu amor, nome da pessoa amada. Para que neste momento, em toda a sua força, em todo o seu poder, em todos os momentos da sua vida, sinta-se, sempre hipnotizado, pelo meu amor, pelo meu carinho, ó poderosa e consagrada força, a energia da deusa Liditi, Maria Padilha das almas. Faça neste momento, que meu amor, nome da pessoa amada. Para que neste momento, lance os seus encantos, que possa sempre imaginar-nos, juntos o tempo todo, e desejar sempre o meu amor, o meu cheiro e o meu sabor, ó poderosa Deusa Liditi, Ó poderosa Maria Padilha das almas, faça agora, que meu amado, nome da pessoa amada. Não durma, não coma e nem beba, acorde e sempre respire pensando em nossas intimidades, que sinta esta poderosa energia, esta força, este poder, que sinta arrepio sempre ao lembrar de mim. Diga o seu nome. Faça sempre, dentro deste poder, ó Deusa Liditi, e Maria Padilha das almas, que só eu existo para ele, que seja sempre o meu amor, nome da pessoa amada. Para que através deste poder, através desta poderosa energia, para que neste momento, sempre de caos, quando se possível for, se imaginar ou pensar com outra pessoa, mulher ou homem. De caos e sempre cegueira, quando se possível for, se imaginar com alguém. Ó poderosas forças, para que a sua imaginação nunca vai conseguir realizar nada em sua vida, porque vós está longe de mim, através do poder da Deusa Liditi, e através de Maria Padilha das almas. Esta cena em sua mente nunca vai realizar, nunca. Ó poderosa força da Deusa Liditi, para que meu amado, nome da pessoa amada. Faça neste momento, que perca totalmente o tesão. Fique broxa, com toda certeza, com qualquer outra mulher ou homem, principalmente aquela pessoa que lhe está em sua mente, para que meu amado, nome da pessoa amada. E através desta poderosa energia, quando olhar para outra pessoa, mulher ou homem, vai ficar totalmente broxa, totalmente broxa, e nunca mais vai sentir tesão. Tenha nojo, esfrie, congele com todas as pessoas, mulheres e homens, e com o poder da sua força, ó Deusa Liditi, e com as suas magias, e com as suas poderosas forças, na alta magia, faça que sinta sempre atração e desejo, somente pelo meu corpo. Diga o seu nome. E através dessa poderosa magia, faça sempre pensar em mim, estar sempre ao meu lado, para que meu cheiro, o meu gosto, o meu amor, e os meus carinhos, o meu rosto, as minhas mãos, em sua pele, ó poderosa, Deusa Liditi, faça agora mesmo, que a minha voz dará sempre prazer, e sempre a descer, dentro dos seus rituais, e dentro deste poder, se manifeste agora, com toda a sua energia, com todo o seu poder, e com toda a sua poderosa magia, ó Deusa Liditi, e Maria Padilha das Almas, que assim seja, assim será, eu profetizo, em nome dos seus poderes, em nome das suas poderosas forças, e dos seus encantos. Banhe com as suas essências do amor, que seja agora, nós dois, diga o seu nome. Nome da Pessoa Amada, Para que dentro dessa poderosa magia, seja perfeito, para satisfazer todas as minhas fantasias no amor, todas as fantasias românticas, eróticas, e tudo que eu pensar, nessa hora, qualquer hora, que eu estiver junto a ele, se realize, somente eu, terei este poder, esta força, esta energia, esta poderosa consagração, e esta iluminação perfeita, vinda da Deusa Liditi, das forças de Maria Padilha das Almas, sobre o seu corpo, nome da pessoa amada. Oh, poderosas forças da Deusa Liditi, eu peço a vós que amarre, nome da pessoa amada. E através deste poder, para que fique, neste momento, todo encantado, sempre, muito enlouquecido, para me ver. Quando escutar a minha voz, estremeça o seu corpo. Ó, poderosa Deusa Liditi, dentro deste poder, eu peço a vós, que afaste do caminho dele, amigos, amigas, parentes, vizinhos, e ficantes de rua, ou qualquer lugar, e também pessoas do trabalho dele, para que estas pessoas, encontrem outra amizade, e façam eles felizes, através desta poderosa energia, através dos seus poderes. Ó, Deusa Liditi, ó, Maria Padilha das Almas, eu peço que afaste a minha rival, diga o nome da sua rival. Para que seja para bem longe, para que encontre outro amor, que te faça muito feliz, e assim seja, e sempre serás, no poder da Deusa Liditi, e de Maria Padilha das Almas, eu peço a vós, neste momento, e a sua poderosa energia, o seu poder, para que meu amor, nome da pessoa amada. Sinta esta energia, esta alta magia, que seu coração, como estivesse, a sair pela boca, de tão emocionado, que ele vai estar, que assim vai ser, quando me ver, que assim seja, assim se faça, e sempre que escutar a minha voz, ó, poderosa Deusa Liditi, ó, poderosa Maria Mulambo, faça, mas faça, que meu amor, nome da pessoa amada. Sinta neste momento, sempre o seu corpo queimar, e muito amor, e tesão, toda vez, que meu amado, meu amor, me ver, nome da pessoa amada. Eu peço a vós, Deusa Liditi, Maria Padilha das Almas, faça que me mande, mensagens, me ligue, e sempre me queira, me ver, ou escutar, a minha voz. Fique totalmente encantado, com a alta magia, deste poder, do amor, através das suas mãos poderosas, ó, Deusa Liditi, ó, poderosa Maria Padilha das Almas, faça agora, que me traga, neste momento, nome da pessoa amada. E através dessa energia, neste momento, sempre vai sentir o seu corpo, estremecer de amor e alegria, paixão somente, será só por mim, diga o seu nome. E através deste poder, deste encanto, faça sempre o seu corpo sentir, esta energia, esta força, para que você fique louco, de amor e tesão, sempre ao me ver, diga o seu nome. Ó poderosa força, da Deusa Liditi, faça neste exato momento, que meu amor, nome da pessoa amada. que sinta amor, sempre ao me ver, com muita fé, que oro, esta poderosa oração consagrada, e perigosa, de amarração amorosa, e definitiva, de Deusa Liditi, Maria Padilha das Almas, para que meu amor, da minha vida, venha agora, se rastejando, nome da pessoa amada. Para que esta energia, faça agora, ele vai ficar amarrado, a energia do amor, para sempre, e vai ficar sempre hipnotizado, só para mim, o tempo todo. Ó poderosa, Deusa Liditi, ó poderosas forças, de Maria Padilha das Almas, faça agora mesmo, que o tempo todo, esteja sempre, ao meu lado, em minha vida, o meu amor, nome da pessoa amada. Para que sempre, me deseje, será forte este amor, e vai sentir, uma forte força do amor, sempre por mim, de me beijar, de me amar, que meu amor, esteja neste momento, me desejando, desesperado, através deste poder, e deste encanto sagrado, da Deusa Liditi, e Maria Padilha das Almas, e com este encanto, venha sempre a ficar comigo, o tempo todo, que seja agora, através da alta magia, nome da pessoa amada. E quando você ficar longe de mim, chore, se desespere, de saudades, sinta amor, paixão, tesão, na hora de me ver, meu amor, fique estímulo, de tesão e amor. Nome da pessoa amada. Salve Maria Padilha das Almas, salve as forças da Deusa Liditi, nessa hora, vai sempre sentir, o seu coração acelerar, de amor, e paixão, sempre por mim, e que irá estar sempre ao meu lado. Para que seja para sempre, dentro dos seus rituais, dentro da alta magia, dentro da força da Deusa Liditi, realize para mim, com os seus poderes, da sua alta magia, e seus feitiços, e dentro deste poder, ó poderosa Maria Padilha das Almas, para que a saudade seja tão forte, que meu amado, nome da pessoa amada. para que neste momento, vai agora ficar sempre comigo, o mais rápido possível, e vamos viver para sempre, sempre, no amor, na paz, nesta alegria, salve as forças da Deusa Liditi, salve a força de Maria Padilha das Almas, Mande, através dos seus poderes, através dessa poderosa energia, dessa poderosa corrente do amor, essa alta magia, através dos seus poderes, Deusa Liditi, Maria Padilha das Almas, faça que meu amado, se rasteje agora, nome da pessoa amada. para que esta energia, faça sentir, uma tristeza, por estar longe de mim, diga o seu nome. para que através dessa alta magia, faça que tudo, de meu amor, o meu amado, nome da pessoa amada. para que através desse encanto, ó Deusa Liditi, lhe me veja sempre, eu sou, bela, linda, perfeita, e fiel, e justa, eu peço que através dos seus poderes, a energia dessa poderosa oração do amor, se faça agora presente, todo este encanto, esta magia, este feitiço, que não permita, que ninguém fale mal de mim, nem pense mal de mim, ó poderosas forças, a energia da Deusa Liditi, para que ele sempre pense em mim, nas nossas noites de amor, faça ele pensar, nesse momento, dentro dessa poderosa magia, traga, agora, para mim, nesse exato momento, o meu amado, nome da pessoa amada. Eu peço a vós, nesse momento, ó Deusa Liditi, Maria Padilha das Almas, Eu peço que domine agora, sempre o seu corpo, a sua mente, através dessa poderosa energia, para que ele vai ficar muito louco de amor, tesão, ciúmes, paixão, somente será por mim, o tempo todo, diga o seu nome. E através dessa poderosa energia, e dessa poderosa consagração, ó Deusa Liditi, ó Maria Padilha das Almas, eu tenho os meus pedidos, até fazer, fazer os seus pedidos. para que toda vez, que meu amor, nome da pessoa amada, quando estiver, sempre, ao meu lado, diga o seu nome. Faça que essa energia, da Deusa Liditi, e Maria Padilha das Almas, vê sempre, e sempre vai me ver, como uma deusa, a única, uma mestra, na arte do amor, da energia, da conquista, e da sedução. Ele vai sempre, e sempre me amar, e vai me adorar, como uma deusa, que assim seja, assim está escrito, assim se faça, que assim seja, para todos sempre, em todo o seu poder, em toda a sua energia, assim, eu profetizo, em nome, da Deusa Liditi, em nome, da Maria Padilha das Almas. Faça, neste momento, em toda a sua energia, Deusa Liditi, Maria Padilha das Almas, que as energias, do seu poder, faça agora, para que meu amor, nome da pessoa amada, sinta, nesse momento, este encanto, sobre ele, o meu amado, e sinta ele, dentro dessa poderosa energia, sentir, muitos ciúmes, de mim, diga o seu nome. Eu peço, através, dessa alta magia, e desse feitiço, de vós, Deusa Liditi, Maria Padilha das Almas, para que demonstre, agora mesmo, nesse exato momento, ciúmes, para que seja agora, para que eu veja, o seu desespero, para que ele, sempre pense, em mim, para que dentro, dessa poderosa magia, faça, sempre estar comigo, o tempo todo, ainda que meu amor, nome da pessoa amada. E, através, dessa poderosa energia, da Deusa Liditi, Maria Padilha das Almas, faça, e sentir, muito medo, de me perder, e sinta, agora, mais amor, por mim, o tempo todo, através, das forças, da Deusa Liditi, e, através, da Maria Padilha das Almas, irá sempre sentir, até o fim, dos seus dias, amor, ciúmes, paixão, somente, por mim, o tempo todo, ó, poderosa, Deusa Liditi, ó, poderosa, Maria Padilha das Almas, pela força do amor, pelas minhas carícias, pelas minhas mãos, nos meus toques, em seu corpo, pelos meus beijos, pelo meu cheiro, pela minha voz, e, neste momento, através, das forças, da Deusa Liditi, e de Maria Padilha das Almas, faça, agora, que, meu amado, nome da pessoa amada, Poderosa, Deusa Liditi, mande, os seus encantos, agora mesmo, para que lhe sinta, uma energia, e um grande aperto, no peito, uma forte vontade, agora mesmo, de me ver, nessa hora, as poderosas energias, dentro dos seus poderes, e dentro da alta magia, faça, agora mesmo, que a minha imagem, a partir de hoje, sempre, nunca mais saia, do seu pensamento, esteja sempre gravado, o tempo todo, quando o meu amor, pensar em mim, e me desejar, através, desta poderosa oração, que seu corpo, fique, sempre em chamas, e muito amor, e desejos, desejos, e tesão, somente por mim, o tempo todo, através, desta poderosa magia, eu peço a vós, Deusa Liditi, que me traga, de rastro, nome da pessoa, amada, para que nesta hora, neste momento, e sempre, quando pensar em mim, ver a minha foto, ou escutar a minha voz, ou sentir o meu cheiro, fique, como, um animal no céu, e seja, para sempre, que me ver, ou sentir, o meu perfume, ou meu cheiro, seja, você, só para mim, o tempo todo, venha, neste momento, através, das forças, da Deusa Liditi, se rastejando, feito cobra, nome, da pessoa, amada, e através, desta alta magia, você, vai vir, aos meus pés, diga, o seu nome, e dentro, deste poder, vai sempre, me adorar, sempre, e vai me ver, como, sempre, me viu, o tempo todo, em sua vida, desde, quando, me conheceu, no primeiro dia, vai ver, eu, como, uma deusa, e o seu corpo, vai, ficar, enlouquecido, sempre, de desejos, que as energias, dessa poderosa, magia, e deste feitiço, vai estar, sempre, com você, meu amado, meu amor, da minha vida, nome, da pessoa, amada, e nesse momento, não vai, nunca, conseguir dormir, e nem comer, e nem beber, nem ter paz, e nem ter sossego, muito menos, ficar perto, de alguma pessoa, através, dessa, alta magia, e dentro, dessa energia, vai ficar, broxa, porque, não está, perto de mim, ou quando, ficar perto, de qualquer pessoa, vai esfriar, e vai, sentir, nojo, e sempre, vai, ver, a minha imagem, e sentir, o meu cheiro, escutar, sempre, a minha voz, e nos seus lábios, vai, sentir, o meu gosto, sempre, nem respirar direito, vai conseguir, para que dentro, dessas poderosas, forças, da deusa, limite, e através, dessa poderosa, magia, nessa hora, se sentir, abafado, e que as energias, dessa poderosa, magia, dessa poderosa, oração, consagrada, com toda, esta energia, enquanto, não ficar comigo, e vir me amar, e me confessar, que não aguenta mais, ficar longe, de mim, e vai dizer, agora mesmo, a minha procura, vai andar, pelas ruas, até chegar, em minha frente, e olhar, em meus olhos, e dizer, que me adora, muito, e que está, perdidamente, apaixonado, e que me ama, loucamente, e será, agora, só para mim, e não aguenta, mais, ficar longe, de mim, estas palavras, dentro, das forças, da deusa, limite, e Maria Padilha, das almas, faça-lhe falar, agora, neste exato, momento, olhando, em meus olhos, que assim, seja, assim, a de ser, em todo o seu poder, e glória, salve, as forças, da deusa, de ti, salve, a energia, de Maria Padilha, das almas, assim, se faça, nessa hora, para que dentro, dessa poderosa energia, venha agora, sempre, a ficar comigo, e seja, para sempre, assim, seja, assim, será, assim, se faça, dentro, dos seus rituais, e poderes, dentro da alta magia, e dentro desse poder, tão forte, e tão consagrado, da deusa, lide, de Maria Padilha, das almas, leve, mas leve, através dos ventos, sempre, com meu nome, e sopre em seus ouvidos, agora, nome da pessoa amada, para que esta energia, esta força, este poder, este encanto, desça agora, através dessa poderosa oração perigosa, e amarração definitiva, se manifeste agora, o amor, a paixão, o desejo, o tesão, as saudades, somente por mim, o tempo todo, que essa alta magia, se faça agora, presente, que assim seja, assim serás, em todo o seu poder, em toda a sua luz, em toda a sua energia, através dessa poderosa magia, se estenda, vinda, das suas poderosas mãos, sobre o seu corpo, que seja feita, esta poderosa amarração amorosa, definitiva, até o fim dos seus dias, que assim seja, e sempre há de ser, dentro desse poder, e dentro dessa glória, eu profetizo, em nome de Maria Padilha das Almas, e da Deusa Liridi, para que meu amor, necessite de mim, sempre, como se eu fosse, o ar, que ele respira, o meu amado, o meu amor, nome da pessoa amada, salve, as energias, salve, as forças, da alta magia, e do feitiço, que assim está feito, assim é de ser, para sempre, para que meu amor, nome da pessoa amada, dentro desse ritual, da Maria Padilha das Almas, da Deusa Liridi, para que nessa hora, desça, esta energia, da sua luz, e do seu amor, vai parar tudo o que ver, e sua vida parou, está parada, totalmente, através dessa energia, se faça presente, dentro dos seus rituais, e dentro da alta magia, da Deusa Liridi, e das forças de Maria Padilha das Almas, porque você, me pertence, nome da pessoa amada, nunca mais, vai querer, mais saber, que nenhuma, outra pessoa, ou mulher, ou homem, que se aproximar, nesse momento, que as energias, da Deusa Liridi, e Maria Padilha das Almas, faça agora, ficar broxa, totalmente broxa, só vai me querer, a mim, o tempo todo, da sua vida, salve as forças, da Deusa Liridi, salve a força, de Maria Padilha das Almas, faça nesse momento, que a alta magia, cubra o seu corpo, agora, nome da pessoa amada, vai me amar, sempre, como, um louco, que assim seja, para sempre, através, dessa poderosa energia, das forças, de Maria Padilha das Almas, vai acabar, de uma vez, com todo, este, relacionamentos, de dependência, com relação, a outras pessoas, mulheres, ou homens, e vai se afastar, de uma vez, por todas, através, das forças, de Maria Padilha das Almas, através, das forças, da Deusa Liridi, que seja, agora, com urgência, se faça, agora, nesse exato momento, e meu amado, nome da pessoa amada, e através, dessa poderosa energia, venha, se rastejando, venha, de rastro, desesperado, somente, por mim, dentro, dessa poderosa energia, esteja, agora, louco de amor, saudades, de paixão, confessando, e olhando em meus olhos, que me ama, e me adora, e que está, perdidamente, apaixonado, ó, poderosa força, da energia, de Maria Padilha das Almas, se faça, agora, presente, todos, os seus encantos, e poderes, sobre, sobre o corpo, do meu amor, nome da pessoa amada, jamais, não terá paz, e nem sossego, em sua vida, enquanto não ficar comigo, em nome dos seus poderes, em nome das suas energias, eu peço a vós, Deusa Lilith, Maria Padilha das Almas, que as suas forças, aonde eu invoco, todos os seus poderes, todas as suas energias, para trazer, com maior urgência, e que seja agora, nome da pessoa amada, para que dentro, dessas poderosas forças, me traga, carinhoso, dócil, manso, como, um cordeirinho, louco de amor, sempre por mim, salve as energias do amor, salve as forças, da deusa Lilith, salve as forças, de Maria Padilha, das Almas, eu peço a vós, que me traga agora, nesse exato momento, o meu amado, nome da pessoa amada. Poderosas forças, da alta magia, do amor, eu prometo, sempre, mas sempre, divulgar, esta poderosa oração, aos quatro cantos, dessa terra, eu sei, quanto mais, eu divulgar, esta poderosa oração, com toda certeza, o meu amado, vai estar, em minhas mãos, para sempre. ó poderosa, ó poderosa, Deusa Lilith, ó poderosa, Maria Padilha, das almas, o meu amor, vai estar, sempre, ao meu lado, com força, com o poder, dos seus poderes, e dentro, dessa poderosa energia, ele vai ser, sempre, o meu homem, para todo o sempre, salve, as energias, dos seus poderes, faça agora, para que seja, imediato, dentro desse poder, agora, venha, de rastro, o meu amor, nome da pessoa amada, para que fique, agoniado, louco de amor, sofrendo, e pensando, em mim, o tempo todo, por 24 horas, dentro, deste poder, e dentro, dessa poderosa energia, nunca, vai conseguir, me esquecer, sequer, um segundo, da sua vida, seja, de dia, ou de noite, ou seja, em qualquer hora, do tempo, vai estar, pensando em mim, e vai, a minha procura, a partir de agora, lance, as suas, altas magias, e seus feitiços, sobre, agora, o meu amor, nome da pessoa, amada, não terá paz, e nem sossego, nessa hora, poderosa, e bendita, dessa poderosa, oração, consagrada, e dentro, dos seus poderes, ó Deus, ali de ti, ó Maria, padilha das almas, por ele, estar longe, de mim, diga, o seu nome, não, não, dê paz, atormente, dia e noite, no seu caminhar, e nunca terá, dentro dessa poderosa energia, a sua paz verdadeira, só será, quando você estiver, ao meu lado, para sempre, que assim seja, assim se faça, dentro dos seus rituais, e dentro da vossa poderosa energia, que assim seja, amém. pegue um prato branco, pegue a foto, do seu amado, pegue um espelho, põe em cima, da foto, refletindo, a imagem dele, pegue outro prato, e põe em cima, do espelho, passe açúcar, e acenda, duas velas, uma, representando, o seu amado, a outra, você, e faça, os seus pedidos, que assim seja, para todos sempre, amém.